Rogério Corrêa convido você para se inscrever no nosso canal e dá um joinha para que ele cresça cada vez mais mostrar para vocês aqui ó graças ao Divino Pai Eterno a gente conseguiu terminar mais um par de rodas mais um trabalho pronto né mostrar aqui é o par de rodas depois de pronto né aí né aonde saiu as arreia para lá o formato de hispano né então a gente tenta fazer um trabalho bem feito fica alguma falha da gente a gente comete alguns erros né isso aí é do ser humano mas a gente tenta fazer o melhor possível né mostrar a mecha né e as oca tá aí a oca formadinha a mecha tá lá outra oca né tá aqui aonde eu arranquei uma lasquinha a gente tem hora que descuida madeira muito ressecada a gente tira uma lasca que é a que eu tirei com moto serra além da conta né então assim aqui foi na hora que eu fui furar com a furadeira né a gente furou um pouco torto e saiu né seria uma coisa que não é o correto mas não é defeito então tá aí a mecha né mostrar a mecha né mostrar a roda do outro lado né pessoas vem para falar escolher o melhor lado da roda para mostrar mostrar para vocês que não é escolha de lado não para o lado que eu tava certo ali eu peguei né vou mostrar a mecha tá aqui as oca vou mostrar a outra roda também né tá aqui a outra roda tá aqui a outra roda vou mostrar mostrar a rir né tá ali o sinal da rir né mostrar ali o dos pano não dá para ver bem por causa da tá encostado ali né tá aqui ó a junta né tá aqui ó e aí e tá aqui ó a outra reia e saiu a outra aqui também né tá aí e dá para ver bem a pela cor da madeira onde foi feita a junta né a junta bem feita ali a outra roca tá aqui a bomba ea mecha A outra roca ali Que também a gente arrancou uma lasquinha Em dois lugares Também tem um lugar que a gente Comeu além da conta Com motosserra, furou ali Também ficou para dentro Coisa que não é bom, mas não tem tanto problema Vou mostrar o outro lado Para vocês verem Então É o trabalho Da gente A gente tenta Fazer bem feito Para poder Ter trabalho sim, graças a Deus Rogério Corrêa, convido você Para se inscrever no nosso canal E dar um joinha Para que ele cresça cada vez mais